Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do Jurassic World Evolution 2. E galera, nós estamos com o problema de uma doença aqui no aviário e eu já estou fazendo a pesquisa dela, dessa doença, pra gente conseguir curar. Só que esse alimentador aqui, ele tá com a comida infectada. Eu já dirigi até lá, eu já tentei fazer, ó, já pilotei o drone, já tentei desinfectar, mas toda hora tá infectado. Eu acho que tá infectando porque eles estão comendo a comida ali com essa doença e está infectando novamente, ó, porque já desinfectei de novo, tá vendo? Certo, a pesquisa já concluiu, vamos aqui medicar esses dinossauros porque eles estão doentes, meus amigos. Vamos lá, peraí, ah, aliás eu tô no scanner, perdão. Pronto, ó, vamos aproveitar que eles estão ali pra medicar eles. Muito bem. Nossa, eu tô ruim de mira, viu? Beleza. São cinco deles que estão ruins aqui, né? Pronto, mais um também já foi. Pronto, pra garantir. Ih, tá faltando um que ele... Fugiu? Não, tá aqui, ó. Eu acho que eles estão infectando a comida conforme eles estão comendo, porque toda hora... Quer dizer, toda hora não, mas eu já desinfectei ali e eu tive que desinfectar de novo. Deixa eu subir aqui que ele tá alto. Eu vou te pegar em movimento, amigão. Já curou ele? Peraí. Eu acho que já curou, né? Nossa, eu tô ruim demais, cara. Eu acho que já curou, galera. Deixa eu ver, deixa eu sair. É, só infectou ali de novo, né? Mais uma vez, que beleza. Vamos lá, cadê o drone? Cadê o drone? Rápido, peraí, pausa esse negócio aí. Porque esses caras vão infectar ali de novo, cara. Bora. Pronto. Eu não sei se é isso que tá infectando aqui, galera. Mas toda hora tá infectando esse troço aqui. Isso aqui não tá legal, não. Do aviário. Tá normal agora? Tá normal? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Feliz? 100%. Aliás, tem até um aqui pra liberar, coisa que eu não sabia. Deixa eu ver aqui, selecionar o ovo. Só tem um ovo pra selecionar. 190 mil. Vamos lá, preciso de 5 de genética. Vamos vocês dois. Outra coisa, galera. Eu tô jogando esse modo desafio. Vou até pausar o tempo aqui. Eu tô jogando esse modo desafio em outro perfil que eu tenho aqui no Playstation 5, né? Com outro save, outras coisas. É tudo save, tá? Outro save, outro perfil, outras coisas. Só pra eu aprender melhor como conseguir as coisas. E lá no outro save, galera, eu tô com, tipo, quase 20 milhões lá. No modo desafio, com 4 horas de jogo. Por quê? Porque lá eu consegui me concentrar em aprender as coisas. Uma coisa que a gente tá gastando muito dinheiro aqui é com cientistas. Lá no outro save, eu não tô usando esse tanto de cientista. Eu tô usando, acho que é 4 ou 5 cientistas só. Só isso. Só 4 ou 5. Lá eu não tô usando esse monte aqui. Então, o que eu tô pensando em fazer é demitir esses cientistas aqui e contratar novos, tá? Demitir todos eles. Sem dó, sem nem piedade aqui, ó. Demitir cientista. Deve me demitir aqui todo mundo. Você não, você tá com um salário bom. 34 mil, 40... Ó, quase 50 mil você aqui, amigão. A única coisa que você tem é genética. Não, peraí. Apertei errado. Perdão. Vamos lá, voltar. Voltar. Não. É pra demitir você, entendeu? Tá demitido. Você tá na rua. Vamos lá. Eu acho que todo mundo que tá com o salário acima de 30 mil vai ser demitido. Não, acho que nem todo mundo, né? Você tem 5 de logística. Isso é bom. Você já, por outro lado, tem 7 de genética. Isso é bom também. Você não tá muito bom, mas o seu salário é bom. Será que eu mantenho os outros? Ó, porque ela tem 5 de logística. Esse aqui tem 7. O salário dela... Não, calma aí. Eu vou demitir mesmo. Ih, mas ela tá... Ih, ela tá na incubação, então eu não consigo demitir ela. Ele também. E essa aqui, ela tem 7 de genética. Essa aqui eu já acho que eu vou deixar. Acho que a única que eu vou demitir aqui depois, depois que ela terminar, vai ser essa aqui, ó. E aí depois a gente vai ficar com os outros cientistas. Vamos lá. Porque isso aí tá fazendo eu não conseguir muito dinheiro e eu preciso do dinheiro pra incubar novos dinossauros. Por exemplo, a cela aqui do ceratossauro só tem 1 ceratossauro. E tinha, acho que 3 ali. Eu vou até selecionar aqui ele pra incubar de novo. Ah, outra coisa. Vamos lá, vamos lá de novo. Vamos lá. Vamos corrigir algumas coisas aqui, ó. Eu preciso fazer uma pesquisa aqui, galera, que é muito importante. Mas muito importante mesmo. Mas muito importante mesmo. Calma aí. Deixa eu até ver onde é que é essa pesquisa. Fliperama não. Cinema não. Calma aí. É o que eu tenho que achar aqui. Centro de controle. Vamos lá. Vocês vão entender. Administração melhorada. Diminui a taxa de contratação de cientistas em 25% e salários não. Construção melhor. Diminui o custo de construção globalmente em 20%. Mas não é essa aí. A que eu quero é essa aqui, ó. Eficiência. Todos os custos vão ser reduzidos em 20% e o tempo de tarefa também. Isso aqui é ótimo, galera. Isso aqui é bom demais. Ó, e tá custando 875 mil. Isso aqui vai me poupar muita coisa. Vou até aproveitar os cientistas que ainda estão aí, né? Vamos lá. E você aqui. Muito bem. Preciso fazer... Preciso. É necessidade fazer essa pesquisa. Necessidade, tá? Você não tá entendendo. É necessidade mesmo. Certo? Pra gente atingir essas 5 estrelas aí. Tudo bem que eu já furei o tempo ali faz tempo. Eu já tô com 11 horas de jogo e ainda não consegui as 5 estrelas. Vamos aproveitar aqui também pra... Medicar esse dinossauro. Está com ferimento de hipotermia. Eu já imaginei porque aqui o ferimento que mais acontece quando tá com aquele símbolo ali é de hipotermia. Vamos lá. Vamos levar ele aqui pra tratamento. Muito bem. Infelizmente, não tem ninguém no momento. Pera aí. Vou pausar o tempo aqui. Vamos voltar aqui nos cientistas. E vamos... Essa aqui eu ia deixar ela. Essa aqui eu ia deixar porque ela tem 7 de bem-estar. Não é genética, é bem-estar. Eu falei errado. Essa aqui eu vou deixar. Então eu vou colocar ela pra descansar, tá? Então vamos aguardar aqui. E tem mais algumas mudanças que eu tenho que fazer. Tem mais algumas mudanças pra gente atingir essas 5 estrelas aí. Tem mais algumas coisas que eu preciso fazer aqui. Mas eu vou aguardar ali as coisas acontecerem. Descanso, incubação e pesquisas pra gente tá fazendo o restante das coisas. Pronto. Pesquisas, descansos, tudo mais aconteceu. E o dinossauro que eu ia tratar, infelizmente, ele morreu, galera. Infelizmente. Vamos aqui no centro de operações. Aqui a gente tem que colocar a melhoria de eficiência. Sistemas melhorados reduzem globalmente o tempo de tarefa em 20%. Na verdade, aqui é o tempo. Eu falei que era o custo, mas na verdade é o tempo, tá? Mas isso aí, esse negócio do tempo, já vai diminuir um monte de coisas muito importantes, tá? Muito importantes mesmo, meus amigos. Construa algo novo, atrinda os visitantes e avaliação do parque. Avaliação do parque... Aliás, tem um jeito de você conseguir fazer essas avaliações do parque mais facilmente e ganhar muita grana com isso. Mas eu não vou aceitar essa aí, não. Construa algo novo. Provavelmente vai ser algo que eu não vou ter acesso agora, então eu vou cancelar tudo isso aí. Seguinte, outra dica que eu aprendi lá no outro save, né? Não que seja que vá dar certo sempre. Por exemplo, vou deixar aqui o tempo no devagar. Eu vou abrir o portão, galera. E vamos lá, o que vai acontecer? Isso aqui vai virar uma ameaça para os visitantes, né? Calma aí. Deixa eu até colocar um tempo mais rápido aqui e ficar de olho. Olha lá, ó. Vários dinossauros, ameaça, tudo mais. Eles não vão sair, mas o nível do parque vai começar a cair. Olha lá, tá caindo para 3,9. Calma aí, não pode deixar nenhum sair, tá? Calma aí que esse aqui tá vindo ali e ele vai querer sair. Pera aí. Fechou. Calma lá. Pronto. Desistiu. Vou abrir de novo. Calma aí que eu já vou explicar. Olha lá, tá caindo o nível do parque ali. Por quê? Porque os visitantes estão em ameaça, certo? Calma aí que vocês já vão entender. É porque assim, caindo o nível do parque, dá para você pegar missões de subir o nível do parque. E aí como vai estar baixo, qualquer coisinha que você fizer já vai subir o nível do parque, entendeu? Já vai entender. Eu vou tentar diminuir o máximo possível aqui do nível do parque. Tô perdendo dinheiro, tô perdendo dinheiro. Calma aí. Eu acho que aí já tá bom. Pera aí. Deixa eu ver quanto dinheiro eu tô perdendo por minuto. É, tô perdendo bastante. Então tá bom aí. Tá bom, vamos fechar aqui. Vou pausar o tempo. E agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. Opa, pera lá. Nas missões e vou solicitar um novo contrato, galera. Nesse contrato, ó. Avaliação do parque. Se eu clicar agora, ele vai pedir para avaliar o parque de uma forma... Tipo, não vai ser quatro estrelas. Pelo menos eu acho que não. Eu acho que não. Eu espero que não. Né? Geralmente é baixo. Na verdade é. Foi cinco estrelas. Então eu errei. Ó. Então eu tô falando bestilha pra vocês aí, ó. Vamos trocar aqui. Flash, treinamento, família maior. Eu vou ter que pagar oitenta e cinco mil, né? Noite, exportação, são e salvo. Não deixe seu visito. Nossa, só veio coisa ruim, cara. No outro eu consegui fazer isso aqui várias vezes. Na mesma. Aqui, ó. Da receita. Vamos ver se eu dar receita vai dar certo, né? Vamos lá. Tive que gastar dinheiro. Então, ou seja, no fim não valeu a pena, tá? Então não faça essa buíça. No outro save deu certo, tá? Eu garanto pra vocês... Opa, deixa eu fechar isso aí. No outro save deu certo, tá, galera? Nesse aqui, infelizmente, não deu certo não. Mas tudo bem. Vamos lá. Mais um dinossauro faleceu. Outra coisa que eu fiz errado. Vamos lá. Vai ficar ótimo. Calma aí. Outra coisa que eu fiz... Eita, mais um dinossauro... Eita, ó. Os dinossauro tão morrendo aqui, hein, amigo. Mas as pessoas só ouvem a parte do palio. No entanto, é a parte do negócio que realmente interessa. Aqui sim, só sobrevive o mais forte. O dinossauro tão morrendo aqui. Calma aí. Para de falar aí. Por favor, deixa eu falar aqui com quem tá me assistindo. O dinossauro tão morrendo toda hora, meu amigo. Calma aí que a gente já tá começando a ganhar dinheiro de volta lá. É... Uma coisa que eu fiz errado. Deixa eu até... Diminuir o tempo aqui. Vamos lá. Aqui, galera. Se vocês observarem. Eu misturei. Olha lá. A gente já fez ali o contrato. Pera aí. Deixa eu até pausar aqui novamente. Deixa eu ver se eu consigo mais um contrato. De negócio de receita, tá? 90 mil. Aqui, ó. Receita de novo. Por quê? Porque a nossa avaliação vai estar aumentando. E a gente vai concluir esse contrato de novo. Você viu? Presta atenção lá. Não vai valer a pena porque eu gastei muito dinheiro até conseguir um negócio bom, né? Olha lá. Eu já ganhei o bônus. Já foi pra quase um milhão. Calma aí que a gente já concluiu o outro contrato que a gente pegou. Já concluímos de novo. Não. Pera aí. A gente concluiu. É porque ele ainda não saiu. Bora, meu filho. Antes de subir tudo. Pronto. Saiu. Deixa eu ver se dá pra pegar mais um. Ainda não saiu. Aí ele vai pra estrela máxima. Eu não vou conseguir pegar de novo. Enfim. Já fomos pra um milhão ali. Tem o outro dinossauro aqui pra ser liberado. Que é o Ceradáctilo. Ceradáctilo, né? Bum! Outro objetivo cumprido. Você tá mesmo fazendo carreira por aqui, hein? Mais um dinossauro morreu. Então, eu tô querendo explicar pra vocês aqui uma outra coisa burrice que eu fiz. Que eu não pensei nessa coisa aqui, ó. Vamos lá. Eu preciso ver os dinossauros. Aliás, essa cela tá quase vazia. Vamos lá. Amargasauro, galera. O Amargasauro, se eu vier aqui, ó, no conforto dele, ele gosta de fibra. Certo? Anotem isso aí. Anotem isso aí na cabeça de vocês. É igual de fibra. Quem mais que gosta de fibra aqui? Geralmente, é os Ceratops aqui, né? Deixa eu ver. Fibra e floresta. No caso dele, tá faltando floresta. Mas ele gosta de fibra também. Né? Então, a questão aqui é... Deixa eu ver se tem mais algum aqui pra dar o exemplo. Eu acho que provavelmente o Chasmosauro também deve gostar de fibra. Não. O caso dele é folha. Folha baixa. Deixa eu ver do lado de cá. Do lado de cá aqui são carnívoros. Na verdade, eu tô com pouco dinossauro nesse parque aqui, né? Nossa, no meu outro parque lá eu tô cheio de dinossauro lá, galera. Eu tô fazendo tudo errado aqui, tá? Então, vamos lá. Aqui na incubadora. Se a gente observar aqui, ó. Ele precisa de fibra e floresta. Se a gente pegar aqui outro dinossauro... Esse aqui, no caso, é folha. Então, pula. Esse aqui é folha. Esse aqui é nós. Floresta. Peraí. Fibra. Ah, não. Fruta, não. E eu não tenho mais nenhum de fibra aqui, ó. Por quê? Porque aí dá pra montar celas só com as especificações desse dinossauro e misturar só eles, galera. Então, eles vão ficar sempre satisfeitos porque vai estar sempre atendendo a necessidade deles. Coisa que eu não preciso ter atenção. Fiz errado. Tá tudo errado. Tem que corrigir tudo isso aí. Agora eu vou ter que mudar os dinossauros de cela e fazer tudo certo. Do jeito certo aí. Mas, enfim. Vamos lá. Eu vou aproveitar que essa cela aqui, ó. Só pra falar pra vocês, né? O que eu vou fazer. Eu vou aproveitar que essa cela aqui tá quase sem dinossauro e vou começar a repopular ela com os dinossauros corretos. Por exemplo. Esse aqui, ele gosta de folha baixa. Folha baixa já não vai dar certo aqui. Se eu for colocar dinossauros com fibra, vai ser só fibra aqui. Fibra e floresta e só. O resto não interessa. Então, os outros dinossauros vão ter que sair daqui. Se ele gosta de folha, dá pra misturar ele com os outros ali do outro lado por enquanto. E esses aqui, eu acho que é folha também, se eu não me engano. Folha baixa. Tá certo. Então, o que eu vou fazer é você dar a todo mundo e vou tirar esses dinossauros daqui. Vamos lá. Galimimo. 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 Nodossauro. O resto aqui acho que são amargosauros, né? Amargasauros. Exatamente. Que, aliás, só tem três dele. Ok. Sabendo disso... Vamos pro amarga... Aliás, ficou faltando uma cientista aqui pra demitir, né? Eu acho que era você que já está cansada. Você mesmo. Vai ser demitida. Opções. Demitir. Muito bem. Agora a gente tá com 114 de custo com os cientistas. Vamos lá. Aliás, pra não misturar tudo, quem mais gosta de fibra aqui é o Torossauro. Torossauro? População 1. Só temos um Torossauro? Caraca, galera. Só temos um Torossauro. Vamos lá. Outra coisa que eu perdi muito tempo foi ir tentando corrigir isso aqui, ó. Isso aqui, às vezes, não precisa ser corrigido tudo. Mas nesse caso aí dele eu vou ter que corrigir. Então, por enquanto, acho que eu vou incubar só o Amargassauro. Deixa eu ver se nele precisa corrigir alguma coisa. Não, tá tudo certinho. Não vai ter penalidades. Aliás, só vou trocar a cor da pele, porque a cor tá a mesma, né? Pra ver dinossauros diferentes. Prontinho. Eu sei que eu tô falando muito, mas é porque eu tava aprendendo lá no outro save e aí eu tô querendo aplicar aqui agora. Precisamos de 8 de genética. No caso, a genética... Vocês dois aqui, que não estão cansados. Dá pra fazer essa tarefa, 180 mil. E o Torossauro disse que tinha um só, né? Deixa eu ver onde é que ele tá. Ele tá aqui, ó. Ele tá solitário. O conforto dele tá ali no mais ou menos, né? Não tá muito bom e não tá muito ruim. Eu vou mandar... Vou aproveitar a galera que ficou. Aliás, deixa eu ver aqui uma coisa. Volto aqui rapidinho. Trânsito mais rápido. Beleza. Quanto mais rápido, melhor aqui pra mim. Eu vou mandar no... Torossauro. Deixa eu aumentar o Torossauro. Cosmosauro... Deixa eu ver. Tem que ter algum de Torossauro aqui ainda, né? Tem aqui. Estrutilmime Torossauro. 120 mil. Vou mandar aqui. Aqui precisa apenas de um. Vou mandar você. Mensagem urgente. Empresa rival reivindicando o sítio de escavação. Pra eu conseguir ali recuperar o acesso ao sítio, eu tenho que pagar 250 mil, né? Que beleza. Então, de 120 mil foi pra 370 mil o custo pra ter o genoma aí do Torossauro. Pra gente corrigir o problema dele lá, né? Muito bem. Agora eu vou ajeitar tudo isso aqui e eu já volto com vocês com as coisas aqui ajeitadas, galera. Porque tá tudo uma bagunça isso aqui, tá? Expedição concluída. Já temos aqui mais genoma do Torossauro. Vai aumentar em 17%. Ele tá com 55%. E, aliás, trouxe mais do Estrutilmime. Aliás, o Estrutilmime vai pro 100%. O Torossauro já, por sua vez, vai pra 65% com mais 7%. 72%. Já vai dar pra corrigir o problema dele lá. Não precisa ficar enchendo 100% ali o genoma. Então, vou colocar aqui pra fazer a extração. Muito bem, minha querida. Vamos lá. Já tô transportando também os dinossauros lá pra outra cela e vamos continuando. Galera, é o seguinte. Os Amargasauros estão prontos pra serem liberados. Vamos liberar ele aqui. Eu já encubei também mais dois Torossauros ali que vão ficar nessa cela. E eu preciso fazer mais uma pesquisa aqui. É muito interessante, ó. Vem aqui comigo, ó. Genética mais barata. Isso aqui vai tornar mais barato incubar os dinossauros. Só que eu preciso de 656 mil ali. 657. Que, aliás, eu coloquei a melhoria aqui no centro de pesquisa e de fósseis, né? De pesquisa mais barata. Então, por isso que as pesquisas também vão ficar mais baratas pra gente gastar menos dinheiro com essas coisas, né? Deixei dois cientistas descansando. Deixa eu ver se mais alguém vai precisar de descanso. Sim, mais alguém vai precisar de descanso. Muito bem. E a gente vai trabalhar só com esses cientistas aí, galera. Não vamos mais gastar dinheiro com um monte de cientista aqui porque não tem necessidade. E, bom, eu tenho que incubar mais dinossauros aqui, né? Mais dinossauros pra colocar aqui. Aqui, no caso, só tem fibra e floresta. Aliás, tava falando fibra ausente? Como assim, meu filho? Tá tudo 100%? Tá maluco? Olha lá, ó. A necessidade desses caras vai sempre aumentando, né? Agora tá faltando floresta, ó. Ah, é porque coloca mais dinossauro, galera. Eu sempre esqueço desse detalhe. Então tá, tudo bem. Colocar mais floresta aqui pra você. Como vai chegar mais dinossauros, então vamos colocar mais floresta aqui pra todo mundo. Pronto. Tem bastante floresta aí. Tá todo mundo feliz, né? Deixa eu ver se tá todo mundo feliz mesmo. Deixa eu pausar aqui rapidinho pra gente não ficar... É... Perdendo tempo também. Apesar de que o tempo já foi, né? E doença aqui. Que doença que é? Envenenamento. Eu acho que é doença... Ah, doença de território. Tá com falta de alguma coisa aqui. Folha baixa. Hum... É, amigão. Vou ter que fazer isso aí daqui a pouco. Calma aí que eu tô me concentrando por um grupo de cada vez. Certo. Vamos lá fazer a pesquisa que eu falei pra vocês. Vamos aqui nas pesquisas. Se eu não me engano é aqui no negócio de incubação. E é aqui, ó. Pra ficar mais barato lá. E isso vai facilitar muito a nossa vida. Precisa de sete. De... Vocês dois que já estão descansados, né? Aliás, sete não. Precisa de nove. Perdão. Não é de sete não. Sete é o que já tinha. Tá. Se precisa de nove, então na verdade vai precisar de você e você. Pronto. Deixa os outros tranquilões aqui. Aliás, deixa eu ver se tem mais alguma pesquisa aqui pra fazer que vá me ajudar. Módulo de serviço não. Então, pesquisa de dinossauro. Aliás, pesquisa de dinossauro. Porque vai aparecer novos dinossauros que vão se encaixar com os outros dinossauros. Por exemplo, aqui temos o Triceratops. Só que aí eu tenho que liberar três dinossauros com característica defensiva. Que no caso, eu acho que deve ser o Chasmosauro, o Torossauro, alguém assim, né? Enfim, esses outros eu não vou pesquisar. Dos carnívoros, deixa eu ver se tem mais algum aqui que eu possa pesquisar. Os carnívoros que são piscívoros, na verdade, eu não vou pesquisar. Não vai valer a pena pra gente chegar nas cinco estrelas. Esse aqui eu já vi. E esse outro aqui. Esse outro aqui vale a pena. Vale a pena porque a gente vai pro Apatossauro. Dá pra criar ele aí com alguns outros dinossauros, misturar eles. Esse aqui vale a pena pesquisa. Deixa eu ver se dá pra fazer. Ó, só um cientista já vai fazer a pesquisa. Muito bem. Depois vem o Camarassauro. E depois o Brachiosauro. O Brachiosauro com o Camarassauro vivem na mesma cela. Já o Apatossauro não. Ele não gosta do Camarassauro. Certo? Deixa eu esperar aqui mais um pouquinho e a gente vai ajeitar tudo isso aí, tá? Pronto. Já temos aqui genética mais barata. Já vou adicionar. Beleza? Deixa eu ver até se vai diminuir o custo dos ovos aqui, ó. Diminuiu, galera. Tava em quase um milhão. Foi pra 704 mil, né? Mas eu acho que ainda dá pra ficar mais barato. Eu não sei se... É, diminuiu. Fez uma diferença. Vai, fez uma diferença. E também vai diminuir na hora de incubar aqui, galera. Ó, ele custava 115, cento e tanto. Ó, agora tá menos de 100 mil pra incubar um dele, entendeu? Então esse negócio dos custos ajuda bastante também pra você não ficar gastando tanto dinheiro. Deixa eu liberar o tempo aqui e vamos aguardar mais um pouco. Aliás, eu ia cortar por causa do tempo, mas na verdade já tem mais um dinossauro pra ser liberado. Até porque eu já coloquei um Torossauro aqui. Deixa eu ver se ele tá bem. Ó, ele tá bem. Necessidades atendidas porque ele tem a mesma necessidade do Chasmossauro. Aí no caso a única coisa que tem que atender ali é a população, que ele tá solitário. Aí eu vou colocar mais um. Vai ficar no básico. E depois eu vou colocar mais dele, né? Isso tudo também tem a ver com a atratividade também, né? Esse dinossauro aqui, quanto que ele tem de atratividade? Deixa eu ver. Atratividade 74. Os que atraem mais geralmente são os carnívoros, né? Os carnívoros e os pescoçudos. E esse negócio da doença aqui eu não vou conseguir corrigir por enquanto porque eu vou ter que detonar aqui tudo pra arrumar. Isso aqui vai ser difícil de arrumar agora, viu? Aliás, eu acho que até dá pra arrumar, peraí. Porque aqui tem muita água, ó. Eu tenho certeza que todos eles estão com a água no talo ali, ó. 65% para o Chasmossauro. Esse aqui do lado é o Oranossauro. Deixa eu ver a água pra ele. Tá muito alta. Então dá pra diminuir um pouco dessa água e acrescentar a vegetação. Vai ficar muito melhor. E ao invés de deixar dois desse aqui, da guarita, colocar um só aqui mesmo. E averiguar os dinossauros por ele mesmo, né? Deixa eu ver o Parasauro Lofo. Deixa eu ver o quanto que ele tem de água. Ó, a água tem muito, galera. Eu realmente exagerei na água aqui. Então eu vou arrumar essa cela aqui pra eles não ficarem doentes o tempo todo, né? Galera, eu tô aqui arrumando esse território aqui. Eu já acabei de ver mais um dinossauro que também se alimenta de fibra. E dá pra mudar ele lá pra outra cela. E é o que eu vou fazer. Eu quero o Mutaburrasauro. Vamos lá. Você dá ele aqui. Ah, esses aqui acho que também são. MTB, Mutaburrasauro. E é o Uranossauro. Esse aqui é o Mutaburrasauro. Deixa eu ver. Eu vou ter que achar todos eles aqui. O problema é que ele parece muito com esse Uranossauro, né? Ah... Tá, deixa eu ver onde é que tem mais aqui. Todos eles ainda estão ruins ali porque eu ainda não arrumei totalmente, tá? O desenho dele, deixa eu ver como é que é o desenho dele. Já vi, ó. Tem mais um pra cá. Isso, ó. Esse aqui eu já coloquei. Peraí, galera. Tranquilizar. Tem três. Então tá faltando um. Tá faltando você aqui, ó. Pronto. Quatro Mutaburrasauro que vai sair daí. Os outros... Eu coloquei floresta aqui em volta. Eu deixei um espacinho aqui pra guarda florestal passar. Eu espero que dê pra ele passar aqui no meio. E eu coloquei floresta só em volta aqui. Ficou parecendo até uma pokebola aqui. É... Pra poder... Ficar floresta pra todo mundo. Agora eu vou dividir os territórios. Tipo, folha baixa, fruta... Dividir aqui pra eles, né? Deixa eu liberar o tempo. Esperar que eles chegarem. E, aliás, eu acho que já tem grana... Não, não tem grana. Pra liberar aqui eles. É porque eu gastei a grana ali na vegetação. Gastei bastante dinheiro ali na vegetação. Deixa eu pausar o tempo de novo. Senão todos eles vão ficar com muita necessidade ambiental. Vou arrumar aqui tudo. E também transportar esses mutaburrasauros pra outra cela. Vamos lá, galera. Já consegui corrigir o território. E vi que tem mais um dinossauro que dá pra ir junto. O Ouranossauro lá. O Ouranossauro, sei lá. Ele também consegue ir junto. Porque no mesmo negócio de fibra... Também de fibra tem fruta também. E ele gosta de fruta. Então eu aumentei ali. Vamos ver se vai dar certo, né? Eu espero que sim. Tô contando com isso, na verdade. Vamos lá. E outra coisa. O... Deixa eu até pausar aqui rapidinho. Acho que é o Galimimo. Ele tá solitário aqui porque tem pouco dele, ó. Galimimo tá solitário, galera. O conforto dele não tá 100%. Então deixa eu ver aqui quanto que tá custando pra incubar um dele. Apesar de eu tá precisando terminar a incubação ali do outro. Deixa eu ver se ele tem algum problema aqui pra ser corrigido. Não tem problema nenhum pra ser corrigido. Vamos colocar o padrão aqui diferente. Salvar. Custa 27 mil. Ele é baratinho de fazer. A atratividade dele é 26, mas ele tá solitário. Ele já tá lá na outra cela. Então não tem muito o que fazer, né? Vou ter que incubar dele. Vamos lá. Precisamos de 4. De... Genética. Vou mandar você. Você já tá quase cansando mesmo. Beleza. E... O Strutium Mimo... Ele já tá 100%. Deixa eu ver se eu já arrumei tudo aqui nele. Já arrumei tudo nele. Aliás, dá pra dar até um pouco mais de vida longa. Que eu prefiro vida longa sempre. Pra não ter que ficar morrendo o tempo todo. Ele... Deixa eu ver se ele também gosta de folha baixa. Então ele vai se dar bem lá também na outra região. Então eu também vou incubar Strutium Mimos. Muito bem. Vou esperar esse processo acontecer. E vamos monitorar aqui pra ver se vai dar tudo certo aqui nessa cela aqui que eu tô planejando. Fazendo todo esse plano aqui, né? Ó, conforme for chegando ali mais, vai diminuindo, obviamente, ali. As questões da área ali dele, da fibra, floresta. Vai diminuindo por conta da alta população de dinossauros. Mas, eu acho que o nível que eu deixei ali vai tá bom. Alerta de tempestade. Pera aí. Nem tudo é perfeito. Vamos abrir aqui todos os abrigos. Eu vou continuar monitorando o quanto der, porque ele vai perder o monitoramento, porque vai chegar a tempestade, galera. Vamos lá. Aliás, eu não sei porque o conforto dele tá em 90%, se tá tudo certo. Ah, porque deve ter alguém aqui que ele não gosta. Eu acho que tem alguém aqui que ele não gosta. Pera aí. Acho que deu errado aqui. Envenenamento por Samambaia. Não, ele gosta de todo mundo. Oranossauro, Torossauro... Entendi. Então, por que ele tá... Ah, eu acho que deve ser por conta da doença. Eu acho, tá? Não era pra ele tá 90%. Bom, agora, de qualquer forma, eu vou ter que esperar a tempestade passar. Pronto, galera. Tempestade passou. Dinossauro morreu. O último dos Ceratossauros que tínhamos ali. Algum dinossauro aqui está ferido. O Mutaburrasauro... O Mutaburrasauro... O Mutaburrasauro está ferido. Veículo aqui foi destruído. Ele está com entorce. Eu acho que... Já vamos aplicar o medicamento nele. E... Deixa eu ver se tem mais alguém aqui ferido. Eu acho que é só ele. Só ele. Temos um monte de dinossauros aqui agora pra liberar. Mas antes de eu liberar... Eu quero saber se eles estão bem... Se bem que tem que verificar. É... Eu vou ter que esperar a verificação. Então, eu vou liberar aqui. Vamos liberar o Galimimo, que eu sei que tá precisando lá na outra cela. Colocar já aqui, porque... Tem o negócio da folha abaixo e tudo mais. Tem alguns Strutiumimos aqui, que eu... Tive que selecionar só os melhores ovos. Então, vai dar dois... Três... Cinco. Eu acho que nem vai ser o suficiente. Deixa eu aumentar o tempo. E tem quatro Torossauros esperando também pra ir pra essa cela aqui. O Amargassauro acabou morrendo, um deles ali. E eu tô esperando... Eles fazerem a verificação aqui. Por favor. Por favor. Vamos lá. Quero saber se todos eles estão bem. Verificação. Doença. Ferida infectada. Deixa eu ver. Vamos ver. Já vai enviar uma unidade médica. Deixa eu ver enquanto isso... Essa tem dois aqui. Peraí. Tem dois? Tem dois doentes aqui. O que é isso aqui tem? Também vai ser curado. A gente já tem o medicamento. Vamos ver os outros. Feliz. Tá 100%. Olha lá. Caraca, cara. Consegui equilibrar os dinossauros na mesma cela, galera. Deixa eu ver aqui os Torossauros. Torossauro feliz. Tá tudo tranquilo nos atributos dele. E o Amargasauro provavelmente também. Consegui finalmente equilibrar as coisas, viu? Mais algum dinossauro que infelizmente morreu. Quem foi que morreu foi um Galimimo. Ainda bem que tá chegando mais Galimimos ali, né? Deixa eu ver se já liberou todos. Já liberou todos. Vamos liberar agora os Torossauros aqui nesta cela. Muito bem. Isso aí, obviamente, também vai ajudar a aumentar o nosso atratividade. E ganhar mais dinheiro. Tem mais algum dinossauro morto aqui? Não. Na verdade, já tá retirando. Vamos lá. Bom. Vamos ver esse Torossauro chegando. Chegou. Já tá feliz. Já tá feliz. Cadê os outros Torossauros? Ele mudou ali pro vazio, né? Interessante. Já está 100%. Mudou novamente. Ah, é porque ele tá mudando pra os que estão dentro da incubadora ainda. Que é só voltar pra trás que ele vê os outros, ó. Beleza. Tudo 100%. Consegui, galera. Consegui fazer o equilíbrio ali dos bichos, ó. Cadê? Volta lá. Deixa eu ver aqui. 100%. 100% também. O Amargasauro. É. Agora consegui. Agora consegui fazer alguma coisa certa. Aliás, já estamos com mais de 1 milhão, né? Já dá pra incubar aqui mais Ceratossauros, né? Que tinha a cela deles ali. Os tadinhos ali não... Né? Não... Sobreviveram muito bem. Aliás, eles estão bem equilibrados. Eu só vou trocar aqui a cor pro aleatório. E vida máxima já tá no máximo mesmo, né? Colocar aqui o Ceratossauro. Mas... Parece que tá todo mundo cansado. Então eu não sei se vai dar pra fazer isso, não. Vamos lá. 3 cientistas pra fazer um negócio só. Vamos liberar agora os Strutium Mimos. Aqui nesta cela aqui, ó. Porque aqui já tem as... Os requisitos dele, que é a folha baixa, né? Agora vai ter que liberar um por um ali, tudo certinho. Cara, tá começando a dar certo. Tô começando a prestar atenção nas coisas, pra fazer tudo certo também. Bem, gostaria de reorganizar aqui as celas tudo de novo, mas isso aí vai ser inviável no momento, tá? Isso aí não vai ser viável agora. Aí, o que mais que eu posso fazer nesse momento? Tem cientista pra descansar, que eu não quero abusar de todos eles no momento. Vamos ver. Todos os Ceratossauros vieram bons. Na verdade, vieram até alguns aqui com boas características, ó. Vida longa, humilde, menos necessidade ambiental. Isso aí é excelente, galera. Porque ele tem menos necessidade de floresta, de comida. Isso aí é muito bom. Isso aí é muito bom. E em forma, ó. Então, veio quatro Ceratossauros muito bons aqui. E, aliás, a gente já tem o dinheiro pra incubá-los também. Vamos ver se a gente tem o cientista... Tem cientista pra fazer também. Vamos lá. Vamos fazer também nesse vídeo, meu amigo. Vamos lá. Já dá pra liberar mais Strutium Mimos? Já dá pra liberar mais Strutium Mimos. Na verdade, precisamos, porque senão eles vão se sentir solitários, tá? Vamos logo com isso aí, que tem mais Strutium Mimos pra eu liberar aqui. E logo menos o Ceratossauro também. Bora aí com esse tempo aí. Ó, já dá pra liberar mais esse aqui. Vamos lá. Tem mais dois aqui. Beleza. Deixa eu ver os que chegaram aqui, se eles estão bem. Os Strutium Mimos aqui, ó. Aí, são esses aqui, ó. Não, esse aqui é o Galimimo. Cadê o Strutium Mimo? O Strutium Mimo é o outro, né? É esse aqui, ó. Solitário. Solitário. Beleza. O conforto de Habitat tá tranquilo, ele só tá solitário. Então, a população mínima dele provavelmente é três. Então, como eu encubei cinco... Ó, é três. Tá certo, ó. Então, como eu encubei cinco, eu vou liberar cinco. Então, ele vai ficar bem. Mas depois eu quero aumentar mais ainda. Deixa eu ver se afetou os outros, se eles estão bem. Tá 100% o Chasmosauro. O Parasauro Lofo está 100%. Então, consegui corrigir aí os problemas desses dinossauros. Muito bem. Muito bem, Raposa Verde. Você tá começando a usar a cabeça. E agora, vamos liberar aqui o Ceratossauro. Vamos ver se essa cela vai ser suficiente... ...pra todos eles, né? Vamos ver se vai dar certo. Um dinossauro morreu. Quem morreu? Eu acho que é o Amargassauro, porque ele é do... Não, o Torossauro. Oh, tadinho. Acabado de chegar aqui. Vamos lá. Os carnívoros sempre aumentam muito a atratividade, né? E a atratividade também quer dizer mais lucro. Aqui tá zero, ó. Porque não tem dinossauro aqui. Então, vamos ver como é que ele tá. Floresta ausente. Tá feliz. Passo aberto. Só que conforme for chegando os outros, vai sendo afetado ali, galera. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos monitorar. Olha lá. A floresta já caiu. Espaço aberto também. Então, é bom. Aumentou de novo. Ok. Eu acho que vou ter que colocar mais floresta. Porque vai chegar mais. Vai afetar mais de novo, ó. Vamos ver. Olha lá. Floresta já caiu, ó. Floresta eu vou ter que colocar mais. Eu vou colocar mais aqui pra esse cantinho aqui, ó. Colocar mais floresta pra cá. Só pra colocar mais floresta aqui nesse canto. Vou ter que preencher aqui de alguma forma pra eles se sentirem bem aqui, né? Água. Eita, nós não sei se todos eles no mesmo lugar vai dar certo. Não. Deixou até diminuir o tempo aqui pra eu tentar fazer a coisa certa. Antes, deixa eu tirar o dinossauro que morreu. Teve mais algum dinossauro aqui que morreu, infelizmente. Tadinho. Quem foi? Vamos lá. Ih. Não tô conseguindo selecionar. Vai, meu filho. Galimimo. Um galimimo morreu. Pronto. Doença. Quem é que tá doente? De novo. Cara. Eita, nós. Eu acho que eu vou vender todos esses... Do aviário aqui. Galera. Vou vender todo mundo. E vou incubar de novo. Porque toda hora eles estão doentes ali. Eu não sei o que acontece naquele lugar ali. Vamos arrumar primeiro aqui os ceratossauros. Deixa eu selecionar um deles. Vou selecionar aqui pra poder mudar o ambiente. Vamos lá. Água. Tem que colocar um pouco mais de água aqui pros bichinhos aqui. Porque senão o bicho vai ficar ruim aí. Pronto. Água deu. Tá faltando agora. Espaço aberto e floresta. É, amigo. Espaço aberto. Eu ia passar um caminho aqui por trás, mas... Acho que eu vou ter que fechar a cela deles ali um pouco mais pro lado de lá, viu? Porque eu não tenho mais espaço aqui. Não tenho mais pra onde eu abrir mais espaço pra eles. Então vamos fazer isso aí. Cerca. Aliás, eu já tenho a cerca mais forte que não gasta energia e eu não sei porque eu não tô usando ela. Deixa eu ver aqui como eu posso economizar espaço. E ao mesmo tempo aumentar o espaço. Aqui tem um portão, mas eu vou mudar o portão de lugar. É, eu vou ter que fazer esses desenhos feios aqui que eu não gosto. Pra pegar um pouquinho mais de espaço aqui. Cada centímetro vai contar. Muito bem. Vou ligar o negócio de substituição e vou fazer isso aqui ao mesmo tempo. Vamos lá. É errado associar o caos a uma reviravolta nos planos. O caos... Não sai, não sai, não sai, não sai, não sai! Deixa eu ver se ele vai voltar. Não vai voltar. Ele saiu antes de construir. Ele saiu antes de construir, amigão. Pronto, tá construindo ali, ó. Perigo para os visitantes. Por que é perigo para os visitantes? Ó, tirando um já ficou tudo bem aqui, ó. Mas calma lá que eu quero os quatro aqui dentro. Pera aí, pausa aí. Vamos aqui de novo nas cercas. Colocar aqui pra deletar. Colocar no outro modo aqui de deletar de seleção. Vou tirar as cercas velhas aqui que não são mais necessárias. Pelo menos essa aqui em volta. Portão, vamos ver de lugar. Colocar mais aqui pro cantinho aqui. Não, peraí. Vai acabar sendo atrapalhado ali pelo poste. Melhor colocar pra cá. Vamos lá na... Deletar essas cercas antigas. Até porque nem estão sendo mais usadas. E agora eu vou voltar na cerca de novo. Colocar na substituição. Eu substituí essas cercas antigas aqui, ó. Só que vai ter que ser aos poucos. Senão eles vão fugir. Olha lá. Montou. Aí reza pra eles não fugirem. Deixa ele sair de perto. Senão ele pode acabar querendo fugir. Então, já que ele tá ali muito perto, eu vou vir pro lado de cá agora. Olha lá. Vamos lá. E... O que vai fugir vai ser o alimento deles ali, né? O alimento deles é que vai fugir ali, ó. Galera, dá uma olhada ali na... Na nossa receita. Lá embaixo já aumentou muito, ó. Isso só com a demissão lá dos cientistas, hein? E toda essa reorganização aqui das celas do parque, né? Como eles não estão perto, eu vou aproveitar e vou clicar em algumas aqui. Pronto. Consegui trocar. Eu acho que todos eles estão aqui dentro. Estão aqui dentro. Muito bem. Vamos teletransportar, ó. Vamos teletransportar, galera. Eles aqui pra dentro, né? Vai ter espaço aberto. E com isso também eu posso aumentar um pouquinho mais a floresta, se for necessário. Vou ter que monitorar algum deles aqui pra saber se vai necessitar ou não. A doença ali... Aliás, tem uma coisa aqui que eu não posso negligenciar. E é... E falei bonito, hein? Caraca. Que é tirar o dinossauro morto. Porque o dinossauro morto pode acabar causando doença a outros dinossauros, tá? Então é bom sempre tirar. Requer verificação. Nossa, todos eles requerem verificação. Que ótimo. Vamos, meu filho. Eu preciso de alguém aqui pra... Pra ver isso aqui. Eu poderia fazer isso, mas acho que você também pode. Leia o objetivo e veja se não concorda comigo. Exportação valiosa. Vem um dinossauro de alta atratividade. Descoberta. Só que esse de alta atratividade geralmente é um que eu não tenho. É um contrato... Eu vou pegar aqui. Vamos ver qual que é. Oitocentos. Eu não tenho um dinossauro de oitocentos, não, amigão. Margaçalou morreu. Por que que ele... Por que que ainda não vieram verificar aqui? Cadê o negócio lá de verificação? Tá aqui, ó. Por que que não veio ninguém aqui, meu amigo? Vem abastecendo, visitando o guarda florestal lá do outro lado. Ele ainda vai vir pra cá. E o outro? E abastecendo o alimentador. Nossa, os dois estão ocupados. Que coisa boa. Enquanto isso, eu não sei se eles estão felizes ou não. Esse aqui diz que tá confortável, mas não dá pra confiar. Ah, galera, eu vou ter que confiar que eles estão confortáveis até chegar aqui. Bom, enfim. Vamos lá. Mais dinossauros morreram. Meu amigo, todo dinossauro tá morrendo aqui. Que dinossauro que morreu agora dessa vez? Chasmosauro? Eita, nós. Chasmosauro vão começar a morrer agora. E a doença, adivinha de onde é a doença? Adivinha de onde? Adivinha. Calma aí que a gente vai... Vai dar um jeito agora nisso aí, ó. Cadê você? Você, você. Bora. Vamos sedar todo mundo aí. Já foi? Já foi. Inclusive, um morreu. Doe morreu. Doe morreu. Vai morrer todo mundo aqui. Esses aqui... Vai ser vendidos, amigão. Vai ficar sem dinossauros aqui por enquanto. Pronto. Eles estavam aí... Caçando problema. E eu não consigo demolir esse negócio. Que coisa, hein? Porque ele deve estar infectado e não consigo demolir. Pronto. Deixa eu ver. Consegui demolir. E já tem a pesquisa disponível de Salmonella. Será que é o que está causando problemas ali para eles? Vamos ver. Salmonella, medicamento. Pode ser que seja, viu? Vamos lá. Vamos até cansar você aí, que aí já descansa todos os cientistas tudo ao mesmo tempo. É, galera. Consegui corrigir alguns problemas. Estamos faturando muito dinheiro. Agora a gente está ganhando dinheiro, ó. Agora a gente está ganhando dinheiro de verdade, meu amigo. Finalmente, né? Finalmente. Agora tem dinheiro para incubar vários dinossauros aqui. Já fez a verificação. Deixa eu ver como é que está aqui os ceratossauros. São quatro deles, né? E consegui deixar eles felizes. Só aumentando aquele pedacinho ali, ó. A floresta foi para o total. Acho que até dá para colocar mais um aqui, viu? Eu arriscaria ainda colocar mais um aqui. Muito bem. Quatro dinossauros morreram. Na verdade, são esses dinossauros aqui. Já vão ser transportados, né? E os cientistas precisam de descanso. Todos eles agora estão cansados. Muito bem. Ok. Do Amargasauro... Deixa eu ver quantos ficou, porque eu tenho medo deles ficarem solitários aqui, ó. Ficou três. Deixa eu ver como é que está a população. A população dele, acho que a mínima é um só. Mas eu vou aumentar, eu vou incubar mais dele. Vamos lá. O coitado aqui merece mais amigos, né? Só que os cientistas estão descansando. Eu esqueci desse detalhe aí. Enfim, vamos fazer isso aí no outro vídeo. Galera, é o seguinte. Este vídeo vai ficando por aqui com esse Torossauro dormindo. Se você gostou, deixa o like. Ativa o sino e me segue nas redes sociais. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu.